E aí pessoal, tudo beleza? Conforme eu prometido, como vocês nos ajudaram e ainda estão ajudando bastante e eu sou muito grato a vocês por isso, por vocês estarem curtindo os vídeos, compartilhando, se inscrevendo no canal, comentando aqui, colocando suas dúvidas, dando as sugestões do que vocês querem ver nos próximos vídeos, como o canal está crescendo muito e de uma forma muito rápida. Pessoal, muito obrigado mesmo, muito obrigado! Vamos agora cumprir a nossa promessa e fazer mais um dia de vídeo aqui no nosso canal durante a semana. Esse é o primeiro vídeo da nossa Terça Sociológica. Toda terça, às 5 horas da tarde, vai ter um novo vídeo de Sociologia para você aqui no nosso canal. E nós resolvemos começar hoje com o cara que é considerado oficialmente o fundador dessa ciência, dessa maravilhosa ciência que é a Sociologia. O Augusto Conte foi um francês que viveu de 1798 até 1857. Presta atenção no período de tempo em que ele esteve aqui no nosso planeta Terra. Pessoal, para a gente entender, vou repetir isso e eu não me canso de repetir isso, para a gente entender o pensamento de qualquer filósofo intelectual, pensador, um cara que tinha ficado aí na história da humanidade por ter sido um grande intelectual, a gente tem sim que considerar o período histórico em que ele estava inserido. Como diz o nosso grande Hegel, nós somos filhos do nosso tempo. Então, o Augusto Conte, esse francês que viveu nesse tempo aqui, ele provém de uma família católica monarquista. Vamos lembrar aqui que lá na França o catolicismo ainda estava muito forte nessa época que o Conte viveu. Só que o Conte, ele era mesmo filho do iluminismo, da era da razão. Ele era um dos caras que queria trazer a luz para a humanidade, queria trazer a era da razão para a sociedade francesa. E, com isso, ele é considerado o fundador do positivismo francês e, como eu já falei para vocês, o pai da sociologia. A sua obra está condensada aqui em seis volumes do seu curso de filosofia positivista, que deve ser entendido em meio a todas essas revoluções que passa à sociedade francesa da época dele. Olha aqui, ele nasceu um pouco depois da Revolução Francesa, ele vive aquele momento conturbado, depois ele vive a Era Napoleônica, depois ele vive a Revolução de 1830, depois ele vive a Revolução de 1848. Se você acha que o Brasil hoje está uma bagunça, imagina o Conte na época dele, em que ele via a sociedade se desmanchando, tentando se refazer e aí tudo se bagunçava de novo, e tudo tentava se restaurar e era um caos e uma desordem total. E, então, a pergunta que ficava na cabeça do Conte, como já o que a gente faz para reorganizar a sociedade, para fazer com que ela tenha estabilidade, para fazer com que a sociedade tenha ordem e tenha progresso? Como é que a gente consegue isso? A gente vai recorrer a quem? Quem? Ora, pessoal, como um bom filho do Iluminismo, o Conte recorreu à ciência. A ciência que estava demonstrando avanços enormes na descoberta de quê? Das leis da natureza. Olha aqui, pessoal, prestem atenção à nossa linguagem aqui. Diferentemente da filosofia que criava suas teorias, o que a ciência estava fazendo? Ela estava descobrindo, ela estava descobrindo as leis da natureza. A ciência não estava criando nada. A lei estava lá, só que o homem nunca conseguia ver. E a ciência vai lá e descobre. Olha, está aqui, as leis que regem a natureza, as leis que regem o universo. Aí ele pensou, poxa, então se a ciência está fazendo esse progresso todo, nos mostrando como é que funciona a natureza, o universo, o cosmos, então a gente pode usar esse negócio aqui para descobrir as leis que fazem com que a sociedade funcione. E aí o Conte começa toda a sua empreitada e ele nos diz que existe uma hierarquia dentro das ciências positivas. Começando pela astronomia, depois passando pela física, passando pela química, passando pela biologia, até nós chegarmos à ciência mais complexa de todas, a ciência mais difícil, que é a sociologia. O que é que o Conte queria? Criando a ciência da sociedade. Pega-se o método das ciências da natureza e aplica-se dentro do contexto da criação de uma nova ciência, para quê? Para a gente descobrir as leis da sociedade, trazendo a objetividade das ciências da natureza aqui para analisarmos os fenômenos e as relações sociais que existem dentro da sociedade. Mas que sociedade é essa, pessoal? Era qualquer sociedade? O Conte estava interessado na sociedade europeia do seu tempo, na sociedade que estava sendo criada no seu tempo, a sociedade capitalista, sociedade burguesa, individualista e industrial. A sociologia, pessoal, ela é uma ciência da crise. Toda essa crise, toda essa convulsão social que estava passando as sociedades europeias da época do Conte, ele vem querer dar um remédio aqui, ele vem querer dar uma solução. Pronto! Vamos tentar acalmar os ânions e vamos botar ordem nessa bagaça aqui. Só que para isso a gente precisa de quê? Precisa de intelecto, precisa de inteligência. Então, nós vamos criar uma ciência objetiva para estudar as relações sociais, para estudar essa nova sociedade que estava surgindo, quer dizer, na época dele, que está surgindo. E aí, o que é que ele faz? Nós vamos estudar a sociedade e vamos estudar os aspectos que mantêm a sociedade e os aspectos que fazem com que a sociedade mude. Se nós descobrirmos as leis que fazem com que a sociedade se mantenha e que fazem com que a sociedade mude, pronto! Aí a gente pode entender a nossa sociedade e pode, talvez, até, posteriormente, reorganizar toda essa bagunça e aí trazer estabilidade e trazer ordem. Dessa maneira, a parte da sociologia que estuda como as sociedades se mantêm, como é que elas continuam como estão, é a estática social, que vai estudar a ordem e a coesão da sociedade. Como é, quais são os elementos que fazem com que essa sociedade se mantenha firme, que fazem com que ela não venha a desmoronar, que fazem com que ela tenha uma certa estabilidade e até um certo progresso. E a parte da sociologia que estuda por quê e como há a mudança na sociedade é a dinâmica social. E é aqui na dinâmica social que o Conte diz que encontrou a lei fundamental da evolução. Olha aqui, dá pra sentir o cheiro da filosofia, do pensamento do Herbert Spencer. Ele diz que encontrou a lei fundamental da evolução. Não é da mudança, mas sim da evolução. Então, evoluir, pessoal, é passar de um estágio A para um estágio B, sendo que esse estágio B é bem melhor do que o estágio A. Aí, o Conte vai nos dizer que essa lei fundamental da evolução é a lei dos três estágios, que descreve uma história que pode servir tanto para explicar a humanidade quanto o próprio homem individualmente. Bom, e esses três estágios são os estágios teológico, metafísico e o positivo. Tentando explicar a história da humanidade, o Conte nos diz que, inicialmente, nós estávamos em um estágio teológico em que a humanidade tentava explicar os fenômenos naturais através de entes superiores e abstratos que eles chamaram de deuses. Tudo que acontece no mundo, tudo que acontece no universo depende única e exclusivamente da vontade dos deuses. Até aquilo que acontece na vida dos homens depende dos deuses. Posteriormente, nós temos uma fase, um estágio de transição, que é o estágio metafísico. Abandona-se essa tentativa de explicação da natureza, essa tentativa teológica de explicação da natureza, para dar um outro tipo de explicação, tentando ser um pouco mais objetivo, um pouco mais racional, mas que não deixa de ser fantasiosa também, assim como a explicação teológica. Antes, o fogo queimava, fazia com que a matéria passasse de um estágio a outro porque era a vontade de um deus. Agora não. Agora é porque existe amor, existe paixão no fogo, e esse fogo, quando ele está em contato com a matéria, faz com que a matéria passe de um estado A para um estado B. era esse tipo de explicação que saía da explicação teológica, mas também que não deixava de ser uma explicação fantasiosa. E aí, depois, agora sim, nós temos o estágio positivo, em que o homem começa a fazer uso de sua própria razão, de sua própria inteligência, abandona essas explicações teológicas, essas explicações metafísicas, que mais confundiam do que explicavam, e agora sim, começa a dar uma explicação plausível para os fenômenos naturais, para o funcionamento do universo. No estágio positivo, a humanidade começa a progredir realmente, e com isso, começa a ter domínio também sobre a natureza. Não são só os deuses que têm domínio sobre a natureza, mas o homem agora, através da sua racionalidade, vai conseguir dominar essa danada. Isso serve para explicar também a história do homem, do homem como indivíduo. Inicialmente, o homem, quando é criança, ele passa por essa fase teológica, em que ele explica as coisas que acontecem ao seu redor, através desses entes abstratos. Depois, nós temos a adolescência, que ele passa por o estágio metafísico, e aí, a idade adulta, a maturação intelectual, que é o estágio positivo. O Conte, como eu já disse, ele explica, através da lei dos três estágios, tanto a história da humanidade, quanto a história do homem, quanto a história do indivíduo, de forma singular. Pessoal, e é aqui, no estágio positivo, que o homem, ao descobrir as leis da natureza, começa a olhar também para a sociedade, de uma forma objetiva, de uma forma científica, e aí, a sociedade pode agora ter um progresso que nunca existiu antes na história da humanidade. Bom, até aqui, quando o Conte tenta descrever a sociedade, quando ele está tentando apenas descobrir as leis do funcionamento da sociedade, tudo bacana, tudo bem. Vocês sabem quem foi que apoiou o Conte de maneira financeira, quando ele estava escrevendo o curso de filosofia positiva? O John Stuart Mill, aquele filósofo que a gente já viu em vídeos passados. Se você ainda não assistiu, está aqui o vídeo. clica aqui para você assistir o vídeo lá, depois desse vídeo aqui. Pessoal, o John Stuart Mill, ele era muito chegado ao Conte, ele trocava muita correspondência com o Conte, ele apreciava o estudo do Conte, de forma até que financiou o curso de filosofia positiva, mas aí, quando o Conte começou a tentar fazer esse negócio aqui de reorganização social, tentou começar a mexer na sociedade, aí ele perdeu muitos adeptos e o pessoal começou a cair de pau em cima dele, dizendo que ele já estava começando a ficar doido. O Conte, ele escreveu um outro livro, uma outra grande obra, que foi o Sistema de Política Positiva, em que ele aplica o positivismo na sociedade. Aqui, ele tem a intenção, como eu já falei, de regenerar a sociedade, a humanidade. E na visão do Conte, essa forma de regenerar a sociedade, ela se dá através de uma religião da humanidade. Nós temos que abandonar todas as superstições, todas as religiões, toda a teologia, para, no estágio positivo, fundarmos uma nova religião, uma religião que tem fundamento na ciência, uma religião que venha trazer a paz, a ordem e o progresso para a humanidade. Como é que ele entende, então, a sociedade e a humanidade, dentro dessa perspectiva? Ele entende como um grande organismo. Assim, vocês vão até ver em algumas questões, o enunciado dizendo que a sociologia do Conte é uma sociologia organicista. É esse grande organismo, que é a sociedade, a humanidade, ele tem as suas partes, que são os indivíduos. E o indivíduo, olha aqui, o indivíduo, ele só é entendido dentro do todo. Ele só é entendido como parte dessa grande sociedade, da grande família humana. O indivíduo, sozinho, atomizado, isolado, ele não tem valor nenhum. Ele só tem valor desempenhando a sua função dentro da sociedade. E nessa sociedade, os dirigentes, quem são? São os mais capazes. Democracia? Democracia é essa coisa que traz desordem, que traz o caos. Assim como os filósofos clássicos antigos, como o Sócrates, o Platão e o Aristóteles, o Conte, ele também não via a democracia com bons olhos. O que? Pessoas que não têm instrução, dando pitaco aqui nos rumos da nação, nos rumos da sociedade, como a sociedade deve se estruturar. Então, pra que tudo isso? Pra que a ciência? Pra que eu vou criar uma ciência da sociedade se o Zé Ninguém, que não sabe nem ler, vai ter voz, vai ter capacidade de dizer, não, eu quero que a sociedade seja desse jeito. O Conte via isso como uma forma de trazer mais desordem e caos. Pra ele, a sociedade deve ser dirigida pelos mais capazes. Aqui é uma meritocracia de verdade. Só ocupa um cargo se o cara tiver tutano, tiver intelecto pra desempenhar bem aquela função. Se ele não tem, pronto. Então, vai fazer outra coisa, vai fazer um trabalho manual, vai fazer um outro tipo de trabalho, mas que não um trabalho que esteja relacionado aqui aos rumos da sociedade, aos rumos que a nação deve tomar. E aí, o Conte, ele foi muito criticado porque o pessoal viu uma forma de totalitarismo dentro aqui do seu pensamento e, com isso, ele foi sendo colocado como, sei lá, um cara que já deu a sua contribuição e, daqui pra cá, a gente não tinha que dar muita bola pra ele, não. Mas, pessoal, isso daqui do Conte teve gente que levou muito a sério. Nós tivemos até a criação da Igreja Positiva. A Igreja Positiva que tem toda a sua hierarquia baseada lá na hierarquia da Igreja Católica. Só que uma hierarquia baseada dentro do mérito, baseada de acordo com as capacidades dos indivíduos. E aqui no Brasil a gente até tem a Igreja Positiva. Essa Igreja Positiva, que é aqui do Brasil, ela influenciou e muito a cabeça do pessoal que proclamou a República. A gente sabe que o nosso exército, a educação do exército, era uma educação positiva. O Benjamin Constant, ele frequentava a Igreja Positiva e foi um dos caras que teve um papel muito importante na proclamação da República. O positivismo também, ele teve muita influência lá no Rio Grande do Sul. tanto é que nós tivemos um presidente que vem lá do Rio Grande do Sul e que tem uma história, que tem uma passagem muito marcante na história do nosso Brasil, que é o Getúlio Vargas. Aí você entende que o Getúlio Vargas, apesar de ser um ditador, ele deu muitos direitos às camadas mais baixas, à camada trabalhadora. Agora, o cara, ele tem uma biografia dele, deixa eu pegar aqui, uma biografia do Lira Neto, isso, a biografia do Getúlio Vargas, aqui do Lira Neto, são três volumes, e aqui o nosso autor diz que o Getúlio Vargas dizia muito, olha, esse negócio de legislativo, isso é só metafísica jurídica, a gente não precisa do legislativo. Porque o Getúlio Vargas, como um bom positivista, só os mais capazes devem dirigir o Estado. Olha aí, pessoal, como é que nós, tendo, assim, a gente sabendo um pouco das doutrinas, das ideias que movimentam o mundo, a gente consegue entender melhor a história da humanidade, a história do nosso país, e até a nossa própria história. E aí, meus queridos, gostaram do vídeo? Então, já sabe, não é? Continuem ajudando o nosso canal, clicando aqui em gostei, compartilhando esse vídeo com os seus amigos, o pessoal do seu cursinho, o pessoal do seu colégio, o pessoal da sua sala, colocando aqui nos comentários as dúvidas de vocês, quais são os próximos pensadores que vocês querem ver aqui no nosso canal, e, por último, não deixem de se inscrever para vocês não perderem os nossos vídeos. Toda terça-feira, às 5 horas da tarde, tem um vídeo de sociologia para você aqui no nosso canal. E toda quarta, também às 5 horas da tarde, tem um vídeo de filosofia para você aqui no nosso canal. Ok? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até amanhã! E aí, E aí,